Bem, estamos aqui em Sepitiba, no conjunto Nova Sepitiba, fazendo a cobertura de um evento promovido pelo Conselho Distrital de Saúde, o Conselho Tutelar, o Conselho de Segurança aqui da região, para buscar aqui na comunidade de Nova Sepitiba as pessoas que estão precisando de serviços de certidão nascimento, cartório, casamento. A gente vai entrar aqui nesse grande complexo aqui na escola municipal aqui do Conjunto Habitacional e vai mostrar para vocês o trabalho que eles estão fazendo aqui, de grande importância aqui para a região. Eu vou permitir, eu nunca tenho lugar a gente que está fazendo, eu nunca tenho lugar a gente Ao chegar... 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 Ao chegar...